As inscrições para as rodadas de negócio da segunda edição do Festival Salvador Capital Afro. O evento tem o objetivo de fortalecer a economia criativa da capital baiana, estimulando o desenvolvimento dos negócios e talentos negros locais. Afroturismo, música e artes visuais são os eixos criativos que devem reunir players nacionais e internacionais. A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a diretora de Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador, Maíla Pitta. Conosco mais uma vez aqui no Iça Bahia. É um prazer recebê-la. Bom dia, Maíla. Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Levi. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. A gente está falando aqui de rodadas de negócios que estão previstas para os dias de 22 a 24 de novembro. E quem é que pode participar? São profissionais do afroturismo em geral, produtores, músicos? Dê uma prévia aí de qual vai ser esse cenário, quem é que pode participar, o que pode se ganhar com esse projeto, Maíla? Maravilha. Então, acho que é importante contextualizar que essas rodadas, elas pegam a programação do Festival Salvador Capital Afro. O festival, nós estaremos realizando aí a segunda edição do Festival Salvador Capital Afro. A Secretaria de Cultura e Turismo chega neste ano de 2023 investindo de forma muito grandiosa nesse selo Salvador Capital Afro, que se propõe a posicionar a cidade de Salvador como referência do afroturismo nacional e internacionalmente. E aí, dentro de um calendário enorme de eventos durante todo o mês de novembro, que leva esse nome, em novembro, Salvador Capital Afro, a gente realiza o festival e dentro do festival, essas rodadas de negócios. Então, o Festival Salvador Capital Afro, ele tem um caráter de negócios e, através das rodadas, empreendimentos, negócios, produtores culturais e artistas das áreas de música, das áreas de artes visuais e afroturismo, poderão apresentar seus respectivos empreendimentos, projetos e negócios a empresários, investidores, curadores. E a ideia é que a gente promova esse espaço de conexão para impulsionar a economia criativa local e impulsionar a geração de negócios, a geração de renda entre os agentes que fazem parte dessa cadeia, dessa economia criativa e do afroturismo. Então, só sendo bem assim didática, quem pode participar? Profissionais das artes visuais, profissionais do campo da música e você, Soterra Paulitano, que está aí envolvido na cena de afroturismo da cidade. Eu me lembro quando a gente conversou pela primeira vez, na ocasião da primeira edição do Festival Salvador Capital Afro, que você batia muito nessa tecla, não é? Na pretensão de fazer de Salvador um destino de referência no afroturismo, seja aqui no Brasil, seja no mundo. Qual balanço que você já poderia ter a partir da primeira edição do Festival Salvador Capital Afro? Até que ponto a gente avançou nesse propósito de fazer de Salvador uma referência no afroturismo? Maíla. Jeff, se eu penso que a gente está avançando pouco a pouco, estamos construindo e organizando. O secretário de Cultura e Turismo, Pedro Torinho, no lançamento do novembro do Salvador Capital Afro, ele fez uma fala que eu acho muito interessante, que é a seguinte, nós passamos aí esses anos iniciais organizando a casa, arrumando a casa, e agora nós estamos efetivamente abrindo as portas para receber todos vocês a partir desse argumento, a partir desse fio com todo ponto de vista. Então, quando eu falo do mês de novembro e de uma programação muito extensa, eu falo de uma programação que tem atrativos para estimular esse afroturismo. Do Festival Salvador Capital Afro, especificamente, dessa experiência de promoção das rodadas de negócio lá, no ano passado, na primeira edição, nós conseguimos fazer um levantamento de mais de 3 milhões de reais de intenções de negócios que foram postas em rodadas de negócios. Temos também alguns cases, como o de Ayassi, artista daqui da cena musical de Salvador, e fechou um grande contrato e conseguiu fazer uma circulação nacional a partir da rodada de negócios do Salvador Capital Afro, por exemplo. A partir das rodadas de negócios, cerca de 20 negócios foram selecionados para participar do programa de exportação do PX. Então, assim, a gente tem alguns dados, alguns números que já trazem de forma muito subliminar, eu diria, esses impactos. Mas a gente vai começar a sentir efetivamente daqui para frente, que é quando a gente efetivamente está recebendo as pessoas e investindo. Toda a Secretaria de Cultura, toda a Prefeitura está investindo no afroturismo, investir no afroturismo pressupõe tanto fortalecer os agentes dessa cadeia, como também oferecer, disponibilizar na cidade, atrativos e estrutura favorável para que o afroturismo seja efetivo. Então, eu consigo trazer, nós conseguiremos trazer números e impactos muito mais consistentes daqui para frente. Maíla, bom dia, Ernesto aqui. Explica para a gente como é que funcionam essas rodadas de negócios, como é que rolam as interações entre as pessoas que estão apresentando seus projetos, seus negócios e os curadores e investidores. E quem são esses investidores convidados que estão participando desse festival? Excelente pergunta, Ernesto. Bom dia. A dinâmica da rodada de negócios é o seguinte. Você senta numa mesa com alguém que tem um potencial de compra, a gente coloca, né? É o realizador. Vender o peixe. A ideia é você vender o seu peixe. E aí, primeiro, acho que a gente precisa pontuar que, a partir da primeira experiência das rodadas, a gente percebeu que a gente precisa preparar os nossos agentes, os nossos artistas, as pessoas que estão na cena e vão participar das rodadas para estar nas rodadas de negócio. Porque o tempo é muito curto de negociação. Então, é como se você fosse ali, sentasse, apresentasse o seu pitch em um tempo muito curto, vendesse o seu pitch e conseguisse convencer ali o curador, o comprador, em relação ao seu produto. Então, as pessoas selecionadas vão passar por um momento muito breve com os nossos curadores de qualificação para estar nessas rodadas. E, além de estar nessa mesa de negociação, as rodadas de negócio de música, por exemplo, propõe o palco onde serão realizados showcases showcases de alguns dos artistas que estarão nas rodadas de negócio. Porque, Ernesto, imagina... É uma mistura de reality show com um evento de negócio, propriamente dito. Porque tem também programas assim, né? Você põe frente a frente... É, eu não diria reality show, mas digamos que para você comprar algo de comer, você degusta. Tem a fase da degustação. Então, para você, de repente, fechar um contrato com um grande artista do campo da música, você tem que escutar a música dele, você tem que ver a performance desse artista no palco, você tem que entender como ele se relaciona com o público. Sabe, é preciso sair desse distanciamento de você ouvir, né? Colocar num fone de ouvido e ouvir. Então, a gente cria esses espaços. A gente está tentando também criar um esforço para a rodada de artes visuais estar atrelada a uma exposição, né? De modo que os curadores que estarão ali possam acessar a obra em tempo real, né? Que não seja aquela coisa fria de uma foto, de um vídeo. Então, a rodada consiste tanto na experiência do curador, de quem está ali para comprar, para negociar, para investir, como também no diálogo entre ambas as partes, para que a gente consiga efetivamente fechar, afirmar aí intenções de negócio minimamente. Maíla, e o que você percebe do interesse de investidores em participar de uma rodada como essa? Que tem, claro, o objetivo de ter retorno pelo investimento que vai ser feito, mas é claro que a própria presença de um investidor, de uma empresa numa rodada, ela também já promove a própria marca também como iniciativa que tem um apelo, digamos assim, social também importante, né? Sim, sem dúvida. Eu penso que para ambas as partes é muito interessante, porque digamos que os curadores, eles estão a todo tempo buscando novidade, buscando tendências, né? Então, eles têm interesse em estar em espaços que lhe apresentam essas tendências, que lhe apresentam inovações, que lhe apresentam novos atores no mercado, digamos assim. Então, é muito interessante que, digamos, eu vou dar um exemplo bem simples. Se você tem um supermercado, você tem que manter a prateleira sempre cheia e diversificada, certo? Então, você tem que estar aberto a dialogar e acessar vendedores que lhe tragam outras possibilidades de produto e produto de qualidade. Então, simplificando um pouco, trazendo para o campo de negócio, simplificando um pouco é isso, né? Se você trabalha com música, se você realiza um grande festival de música nacional ou internacional, no mínimo você tem que circular para descobrir que talentos são esses que há no mundo para levar para o seu festival. Então, você tem que negociar, você tem que entrar em contato com essas pessoas, você tem que conhecer esses trabalhos. Então, existe um grande interesse do mercado em ser inserido nesses espaços de apresentação de novos atores da cena, por exemplo. Se você é curador de artes visuais, se você é dono de museu, se você é dono de galeria, galerista, você tem que estar em contato com o mercado, com as pessoas que estão dinamizando o mercado e pessoas que estão produzindo, realizando coisas para levar para dentro de suas galerias. Porque isso tem o potencial também de atração de público e de venda dentro da galeria. Então, é um esquema de ganha-ganha, digamos assim. Todo mundo ganha nas rodadas. A gente está falando aqui com a Maíla Pitta, que é diretora de Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador. Maíla, a gente está falando aqui da segunda edição do Festival Salvador Capital Afro, dessa pretensão de fazer de Salvador uma referência no afroturismo. Ou seja, estamos falando de uma transformação social, não é? Para mobilizar negócios nesse setor. Enfim, o que esse festival Salvador Capital Afro, agora em sua segunda edição, oferece de capacitação para quem já tem um talento, para quem quer fortalecer, fazer parte desse ambiente de negócios, de, enfim, ser protagonista nesse afroturismo que é bem cara nossa, ainda muito chão para frente para se fortalecer, mas tem uma identidade nossa. Mas ainda não tem o profissionalismo. Esse festival, ele oferece capacitação também para esses profissionais? Sim, o festival, como eu falei, o Festival Salvador Capital Afro, ele tem um caráter de negócios muito latente. E aí, através do festival, nós vamos realizar algumas oficinas para esses campos especificamente. Então, nós temos um foco de atuação em relação às linguagens. E aí, eu vou pedir licença para poder abrir um parênteses em relação ao afroturismo, porque eu falei muito da música, falei muito das artes visuais, e não trouxe aqui que campo é esse, que desenho é esse do afroturismo, e que pessoas são essas que podem participar dessas rodadas de negócio. Então, a gente tem aí na cidade, por exemplo, eu vou dar o exemplo da experiência da Afrotur, que é uma agência de turismo voltada para o afroturismo, para o turismo étnico negro, e que vende esses roteiros a partir desse fio como eu estou contando a história da cidade de Salvador, de pontos políticos da cidade de Salvador, a partir de uma referência afrocentrada. Nós temos também plataformas que vendem esses roteiros, plataformas que comercializam esses roteiros, e a partir desse fio condutor de afroturismo. Nós temos guias que estão aí atuando já a partir dessa linguagem. Nós temos veículos de comunicação afro-referenciados, e que têm uma atuação voltada para a promoção do afroturismo especificamente. Então, esses negócios que estão formatados com esta linguagem na cena do turismo, com este recorte, têm potencial, devem e precisam estar nessas rodadas de negócio. E aí, para as capacitações, especificamente, que vão acontecer durante o festival, são oficinas, são atividades de curta duração. Nós vamos fazer atividades para produtores culturais, de uma maneira geral, estimulando que esses produtores participem de editais internacionais, por exemplo, e saibam o caminho das pedras, que consigam aí, efetivamente, entender que caminho é esse que se deve trilhar para você participar e pletear recurso a partir de um edital internacional, por exemplo. Vamos também oferecer oficinas para profissionais das artes visuais, para profissionais também do próprio campo do afroturismo e da música, especificamente, entendendo que é importante que sejam profissionais, pessoas que já vão na área, não pessoas que estão aí querendo se aproximar da área, se qualificar um pouco mais, mas iniciando essa trajetória. Maravilha. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. E sucesso está longe ainda, mas inscrições já abertas para essas rodadas de negócios. É a segunda edição do Festival Salvador Capital Afro, já na mira aí, previsto para novembro. e a Maíla Pita, dando maior força para que esse evento seja um grande sucesso. Maíla Pita, diretora de Cultura da Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador. Muito obrigado, Maíla. Sucesso para você e conte sempre com a gente. Tá bom? Bom dia e até uma próxima, então. Abraço, Ernesto. Bom dia. Só avisando que as inscrições vão até o dia 20, tá? Então, faltam três dias para o final das inscrições. Maravilha. Um abraço. Cinco para as oito na Tarde FM.